E por fim, convidamos o presidente do DCE, diretora central dos estudantes da Univai, o senhor Maicon Borba. Obrigada pela presença de todos vocês. Aproveitamos para registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades. Senhor Murilo Sodré, secretário de Tecnologia do município de Itajaí. Ana Paula da Silva Paulinha, ex-prefeita de Bombinhas. Senhor João Paulo Tavares, conselheiro federal da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Professor José Carlos Machado, vice-reitor da Univai, que também se faz presente aqui na aventura deste evento. Convidamos a todos para, de fé, em sinal de receio, acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Senhor João, sejaujá-o para vir agora. Você começa a cantar. Nós começamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E cantar as vidas do Brasil com a pátria amada Os filhos deste sol, as flores do titio Pátria amada brasileira E cantar as vidas do Brasil com a pátria amada Teus visões, lindos cantos, lindas flores Nossos bosques, vem mais lindar Nossa vida, eu sei o mais abenço Pátria amada, toda graça, salve e salve Brasil de amor eterno, seja assim O abanão dos ventas estrelado E tido verde ouro desta câmara Pai, estou, futuro e glória no passado Pai, se a luz da justiça acaba forte E as do filho de Deus, a cruz da cruz Vem ver o que te adora, a própria morte Pela dorada E cantar as vidas do Brasil com a pátria amada Os filhos deste sol, as flores do titio Pátria amada brasileira Pai, se a gente tem bastante a vontade Antes de passarmos a palavra às autoridades aqui presentes Gostaríamos de informar a todos vocês Que ao final da palestra Ciro Gomes responderá a alguns questionamentos Que deverão ser feitos de forma escrita E repassadas ao pessoal do DCR É o pessoal que está aí vestido com a camiseta branca Como o Paulo está ali mostrando Então vocês podem fazer as suas perguntas e entregar para ele Só que como nós só teremos 40 minutos Para essa etapa desta noite A gente vai pré-selecionar algumas perguntas Que ao final da palestra serão feitas ao Ciro Gomes Neste momento passamos a palavra para Michael Morba Presidente do Diretório Central dos Estudantes da Univari Boa noite a todos Em nome do DCR Gostaria de agradecer a presença dos representantes Do município vice-prefeito de Marçalos Sobé Ao presidente da fundação, Leonel Brizola O Manuel Dias Ao representante da reitoria, professor Jorge Ecker E ao nosso palestrante, Ciro Gomes Estenda aos demais autoridades Aos acadêmicos daqui presentes E todos os membros da comunidade Bom, em nome do BCR A gente gostaria de falar que é um grande orgulho Ter uma palestra dessa magnitude na nossa universidade Tendo em vista ao cenário socioeconômico que o nosso país está vivendo Muito obrigado a todos Agora passamos a palavra ao professor Jorge Ecker Morela Júnior Ordenador do curso de Relações Internacionais da Univari Itajaí e Palmeiras do Moriú Mestreado representando o reitor da universidade Para quem também passa a palavra Obrigado 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 Agradecimentos a todos os funcionários Professores e professoras acadêmicos e acadêmicas, egressos, egressos, membro da comunidade, autoridades, prezado palestrante. Boa noite. Aproveitando para saudar o palestrante, em nome do professor Dr. José Carlos Machado, vice-diretor de extensão em assuntos comunitários, que se encontra presente, mas devido a outro compromisso, terá que se ausentar, porém deseja antecipadamente uma excelente noite a todos. Obrigado, senhor. Universidade, cujo termo provém do latim universitas, é o local onde pode se discutir ideias, contextos e construir conceitos, levando em consideração as diferentes percepções entre os interromptores, e usa-se tais percepções justamente para engrandecer o seu conhecimento e, dessa forma, dar em sejo ao próprio sentido de ser universal, de compreender e trabalhar com contextos diferentes e uma mesma realidade. Assim, a Universidade do Bairro de Itajaí, uma das maiores universidades de Santa Catarina, do Brasil, e uma das melhores da América Latina, tem em seu DNA a capacidade de trabalhar e de trazer palestrantes nacionais e internacionais nas mais diferentes áreas de conhecimento, que, por sua vez, deixam a aliança de conhecimento em leves. Nesse sentido, a Univado tem o prazer em receber em sua casa a palestra de desafios e perspectivas para a retomada do crescimento econômico no Brasil. Assim proferida pelo excelentíssimo senhor Corres, sobre a organização DCE e Univado. Para tanto, agradecemos a atenção e a colaboração de todos e de todas, e que tenhamos mais uma noite de aprendizado e de troca de experiência. Muito obrigado. Antes de passarmos a palavra para o palestrante da noite, gostaria de avisar, se a mesa quiser, se eles possam, fiquem à vontade, se quiserem ficar aqui também sobre o livro. Então, vamos fazer agora a apresentação, uma breve apresentação do nosso palestrante da noite, Ciro Gomes. Natal de Pintamonhangada, São Paulo, radicado em Sobral, Ceará, formou-se em Direito pela Universidade Federal do Ceará em 1962. Foi professor de Direito Tributário e Direito Constitucional. Atuou como pesquisador visitante na Harvard Law School e é autor de três livros na área de Economia Política. Ciro Gomes iniciou na vida pública em 1983 como deputado estadual do Ceará. Depois ocupou alguns cargos políticos do país como de prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda e também ministro da Integração Nacional. Seu último contato político foi do Estado Federal entre os anos de 2007 e 2010. Pré-candidato à presidência da República, nesta noite vai falar sobre o projeto de desenvolvimento nacional como distribuição de renda. Com vocês, Ciro Gomes. Aplausos 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 A Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini E que é um catarinense Vocacionado para a política Que nós estamos pedindo para voltar para a luta Além do mais lindo Manuel Dias Agradecer a toda a militância do PDT O carinho, o apoio, o conforto E a segurança Porque agora parece que as coisas estão precisando assim Mas a segurança que quem faz para mim é a Paulinha Obrigado chefe da segurança O Vicente, faltou aqui o nome do nosso líder estudantil Maicon Borba Quero agradecer a você O convite, a oportunidade E a você especialmente que eu quero agradecer E em você abraçar todos os estudantes Todos os acadêmicos e acadêmicas Cumprimentar o Murilo Sodré Secretário de Tecnologia E nele toda a comunidade não universitária Também aqui presente E se me permitem quero cumprimentar a Amanda Que preside o PDT Diversidade E a nossa companheira Que também está aqui Enquanto não Começo a esfocar os foguetes E as musiquinhas infernais Que grudam no ouvido da gente Eu ainda estou tentando aproveitar esse espaço Para a gente fazer um debate Que não é um debate eleitoral Sabe como é o debate eleitoral É muito rápido É muito raso E é muito apaixonado E às vezes a gente acaba Não apostando devidamente Na inteligência do povo E o Brasil vive uma situação Tão crítica Tão complexa Tão difícil Que é preciso aproveitar Cada minuto que nos restar Para discutir em auditórios plurais Sem qualquer compromisso De nada A não ser Ouvirmos a opinião De um velho experimentado Militante da vida pública Que também trilha pelos caminhos Da academia Para tentar ajudar A compreender o nosso país E eu sustento Para discutir Que o que está errado no Brasil E estão as coisas Estruturalmente muito erradas Não está errado Seja porque tinha um manual De fazer certo E os caras em Brasília São tão incompetentes Tão descuidados Tão desonestos Que fazem tudo errado De propósito Infelizmente não é simples assim Se fosse era mais fácil Também as coisas Que estão erradas no Brasil Não estão erradas Porque tinha um manual De fazer certo E a gente faz tudo errado De propósito Isso é como quem encontra Um tatu em cima de um topo Tatu, sabe? E não sobe em topo Portanto, se você viu O tatu em cima de um topo É porque alguém botou ele ali E isso é uma lição preciosa Então nós precisamos Ir pacificando a compreensão Porque também não é razoável Se imaginar Que a culpa do que está aí Isso é muito natural No nosso debate Seja do Francisco Do João Ou da Maria Se fosse assim Também era mais fácil Claro que o Francisco O João Ou a Maria Ajudam Ou atrapalham Mas eu sustento Para discutirmos Que há um problema estrutural Um problema de modelo Grave A desafiar a inteligência brasileira E um debate plural Fraterno De olhares distintos De pensares diferentes De ângulos ideológicos distintos Só a partir do qual Eu acredito O Brasil vai encontrar A complexa solução Em cima de potenciais Extraordinários Que me dão uma certa Segurança De que o Brasil Mais cedo ou mais tarde Vai virar esse jogo Mas a gente precisa Ir pacificando Algumas questões Metodológicas Eu sustento Volto a dizer Para discutir Que as coisas estão erradas No Brasil E logo me socorro De alguns números Para quem está mais preocupado Por exemplo Para os serviços essenciais De segurança De saúde O Brasil Tem um ângulo claro De que as coisas Estão estruturalmente erradas Nos últimos 12 meses Do nosso país 64.700 assassinatos Aconteceram E apenas 8% deles A capacidade do Estado brasileiro Teve de investigar Vejam a extensão Dessa tragédia No simbólico Entre uma necessidade aguda Literalmente vital Da comunidade nacional brasileira E a impotência A incapacidade A incompetência Do Estado nacional De responder devidamente 64.700 homicídios Quase todos jovens Quase todos negros Quase todos pobres Das periferias Das cidades médias Grandes e pequenas Assassinados Nos últimos 12 meses No Brasil Se nós quisermos olhar Pelo ângulo Da economia O Brasil Teve em janeiro Desse ano Pela primeira vez Ultrapassada A quantidade De trabalhadores E trabalhadoras Empurrados Por biscate Para informalidade Hoje viraram A maioria Em relação aos trabalhadores Da formalidade Com um gravíssimo problema Nós temos um sistema Previdenciário Que incide Sobre a relação De trabalho E se eu tenho Mais da metade Da população Economicamente ativa Fora da formalidade Como é que eu sustento O financiamento Da previdência Porque de alguma forma Seja pela generosa Porta aberta E condicional Do sistema de saúde Seja pelos benefícios De prestação continuada Seguro-desemprego Auxílio 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 Enfermidade Etc, etc Em algum momento Cada um de nós Vai estressar O sistema previdenciário Mas hoje Mais da metade Da população Não tem a oportunidade Porque está Essa metade Na informalidade Se nós tomarmos Em atenção O agudo Deste drama O Brasil tem hoje Treze milhões E cem mil Pessoas desempregadas Abertamente É bom a gente Não deixar esses números Entrarem no nosso cérebro Frios Assim como eles parecem Cada uma dessas pessoas Acordou hoje de manhã Com contas Para pagar Com um filho doente Precisando de um remédio Entrou no ônibus E saltou a catraca Pedindo permissão Do trocador Porque não tem dinheiro Para pagar passagem E passou o dia Batendo de porta em porta E vão Procurando oportunidade Para trabalhar E isso pesa Mais gravemente Entre os jovens Chega a quase Quarenta por cento Desemprego aberto Entre os jovens Rapazes e bolsas Entre dezoito e vinte e cinco Anos no Brasil Se nós quisermos Ainda ter dúvida Vamos avançar Um pouco mais Neste momento Em que eu lhes falo Sessenta milhões De brasileiros Olha gente Sessenta milhões De brasileiros É a população Maior do que Oitenta por cento Dos países Estão com o nome Negativado No SPC Ou do Serasa Cada um Sentindo a culpa De não dar conta De pagar As suas prestações Em dia Com o nome Sujo No SPC E achando Que a culpa É sua Quando o número De sessenta milhões Indica claramente Que há um erro Estrutural No desenho Econômico Do país Que causa Este fenômeno De inadimplência De massa Ora As coisas Estão erradas No Brasil Mas a gente Agora já Na pista De tentar consertar A gente Devia tentar Entender O que aconteceu Com o país E aí Nós temos Está funcionando Direito aqui Alô Tá Volta pra cá Volta pra cá Cacuete de professor Queria dar um passeio A gente devia Então fazer um esforço Já na tentativa De responder Duas perguntas Que era o que Nós devíamos exigir Do debate Que vai começar A acontecer agora De todos os partidos De todos os candidatos Primeiro Uma explicação Diagnóstico Do que aconteceu Com o Brasil Chegar onde chegou Com esses números Que são apenas Simbólicos De um desmanteio Geral do país E a segunda Grande pergunta É o que fazer Para virar Esse futuro E permitir ao Brasil Pensar no futuro Com alguma segurança Com alguma esperança E aí Eu tenho um proposto Que a gente entenda Que a agenda brasileira Como quase tudo Entre nós Está fragmentada De um lado De um lado De um lado Há uma emergência Popular Há uma emergência E a urgência Do povo Do povo É saúde pública Segurança pública E emprego E alguma coisa E transformada E transformada Em discursos Muito rasos Muito simples Para que a sociedade Preste atenção Da fidelidade Com que os políticos Praticamente Pasteurizados Do discurso Refletem O drama popular Isto já começa A deformar O debate Mas abaixo Ao lado Desta agenda Das urgências populares Nós precisamos Trazer uma outra agenda Que exige Mediações Da sociedade Para que o nosso povo Tenha direito A compreendê-la E sem o que O exercício O enfrentamento Desta outra agenda Pouco popular Pouco discutida Pouco novelizada Ou quase nunca novelizada Na grande mídia nacional Que adora Uma futrica Não é Nós precisamos Trazer Esse debate Ao meio popular E aqui Educação É a coisa mais óbvia Mas nós temos Outras graves Gravíssimas questões Para Tentar trazer Ao debate E aí É o que eu tenho Tentado fazer O Brasil hoje Tem Três problemas Cada qual Mais eficaz A nos impedir De crescer E olhem como é grave Em 1980 O Brasil Andou eu repetindo Tirava um terço Da sua riqueza Numa indústria Diversificada E moderna Em padrões globais Um terço Da riqueza brasileira Era extraído Da indústria Que é o setor Econômico Que paga os melhores Salários Recolhe os mais Volumosos impostos Agrega valor Agrega valor Para compensar As necessidades De importação Do país Por isso É tão sensível E criticamente Importante A proporção Da indústria Na riqueza Do país Pois bem Na data 80 A China A Coreia do Sul A Malásia Singapur E o Vietnã Os chamados Figs Asiários Junto A produção Industrial Brasileira Batia a deles E ainda Sobrava um tanto Hoje A produção Industrial Brasileira Despencou No mais Veloz E profundo Fenômeno De desindustrialização Da história Da humanidade Para ridículos 11% Apenas Da nossa riqueza E a China No mesmo período Que era um sexto Da produção brasileira Virou seis vezes e meia O produto industrial Do Brasil No mesmo período Isto Demonstra Que remotamente Nós temos um problema Estrutural Que de novo Não é culpa Do Francisco Da Maria Nem do José É um problema De modelo Que nós somos Incapazes De entender Quando colapsou O velho modelo E até hoje Estamos desafiados A remontar Uma nova estrutura Um novo modelo Nacional Um novo projeto Nacional De desenvolvimento O que aconteceu Para que isso Fosse fato O que aconteceu É que o Brasil Do ano 80 Para hoje Cresce pífios Minúsculos 2% ao ano Da sua riqueza Então a cada ano Que passa Por média O Brasil Cresce 2% E nós temos sido Iludidos Porque tem uma hora Que a gente cresce 5% E outra hora A gente cresce 3% Como agora Acabamos de decrescer Decrescer 3% E como agora Acabou de acontecer O Brasil perdeu 9,2% Da sua renda Nos últimos 3 anos Que é uma das mais brutais Decadências econômicas Cíclicas Que o nosso país Já experimentou Então na média Vai e volta Stop and go O Brasil Cresce 2% Ao ano E qual é a tragédia? A tragédia é que No mesmo período A população brasileira Cresce a uma razão De 1,7% Ao ano Ou seja 2 milhões De rapazes e moças Chegam por ano Ao mercado de trabalho Com gravíssimo problema De qualificação Mas com a justa aspiração De empreender Ou de achar uma oportunidade Para trabalhar No tecido produtivo Que lhe bate a porta Ao nariz Como nós descrevemos Nos números Que explicam Por que eu acho Que o Brasil Está errado E precisa mudar O Brasil Portanto Cresce dos anos 80 Para cá Por cabeça Criminosos 0,4% ao ano Se nós continuarmos Nessa cadência O Brasil Vai chegar Nos padrões De renda Da Espanha Que é um dos mais Pobres países Da Europa Vai chegar Nesses padrões Daqui 70 A 80 anos O que evidentemente Não dá para esperar O tamanho É o esgarçamento Do tecido social brasileiro E nós já estamos Testemunhando Contemporaneamente Portanto Nós estamos desafiados A entender Este colapso E este colapso Tem explicação O Brasil Em 1950 Quando acabou A segunda guerra mundial Isso é absolutamente Fenomenal E eu gosto De reproduzir Entre os jovens Que estão descrentes Que estão céticos Que estão com muita razão Desconfiados Da política Pela caretice Pela imundice Com uma série De contradições Eu gosto Desse ponto Da minha reflexão Porque a gente Não precisa acreditar Em discurso É a nossa história Ontem Que salta exuberante A provar Que o Brasil Não tem defeito genético Como nação Ao contrário Em 1950 O Brasil Era um país rural 80% Do nosso povo Moravam no campo E a nossa economia Era uma economia Absolutamente simplória E que nós Basicamente Vivíamos plantando Para comer E os excedentes Salva aqui Ali uma exceção Uma manchazinha Os excedentes Importantes Que o Brasil Colhia Ali quando acabou A segunda guerra mundial Em 1945 Eram extraídos Da modocultura Da cana de açúcar Lá para cima E do café Mais aqui para baixo Assentados em latifúndios Dominados por uma Oligarquia rural Escravista Renitente Que depois da Abolição da escravidão Explorou ao limite Do inumano A mão de obra migrante Foragida Dos grandes momentos De convulsão Bélica Na Europa No Japão Etc Pois bem É nesse cenário Que a elite brasileira Do tempo Toma-se o pulso De desenhar Um projeto nacional De desenvolvimento Cujas sementes Estavam semeadas Na revolução de 30 E a revolução de 30 Que funda O Brasil moderno Queria Fundar Uma burguesia Nacional Urbana Encantá-la Com os valores Do liberalismo Na data Que eram os valores Da tolerância Os valores Da democracia Os valores Da igualdade Enfim E isto gerou Muitos antagonismos E até muita Violência Na construção Da história Brasileira Não cabe Hoje aqui Uma digressão Tão profunda Mas o fato É que o Brasil Montou um modelo Que tirou o Brasil Do nada E nos transformou Em apenas 35 anos Na 15ª economia Industrial Do planeta Terra Olha aqui Não há defeito Genético No Brasil Ontem Sob o ponto de vista Dos tempos históricos Aconteceu ontem O Brasil Com muito menos Condição objetiva Do que temos hoje Muito menos Escolarização Muito menos Infraestrutura Muito menos Capacitação técnico-científica Muito menos Ferramentas De capitalização O Brasil tirou Do nada De uma economia rural De subsistência E de monocultura Para nos transformar Na 15ª economia Industrial Do planeta Terra Então o Brasil Já mostrou Para si mesmo E para o mundo E eu gosto de mostrar Isso aos jovens Como exemplo Que é capaz De superar desafios E até chamar A atenção do mundo Os compêndios De economia política Do planeta Terra Em qualquer língua No francês No inglês No espanhol Ao mencionarem A história do capitalismo Global citam Esse período brasileiro Como o milagre Do Brasil Porque ninguém Na história do capitalismo Mundial fez Com tal velocidade De sofisticação Um experimento Como o nosso O que que aconteceu Lá É Que nós precisamos Compreender Para entender O desafio Contemporâneo Ali o Brasil Tomou uma decisão De se industrializar Por um caminho Que na data Era muito razoável De ser entendido Tudo que o Brasil Tomava Comprava do estrangeiro Comprava do estrangeiro Era a pista Por onde nós íamos Desenhar um mapa De fazer a industrialização Brasileira acontecer Ou seja Tudo que o Brasil Compra de fora Com grande volume Revela Que o Brasil Que o Brasil Tem um potencial Para fazer nascer Aqui o indústria Equivalente Isso os economistas Chamam de Substituição De importações Então pegamos A lista Tudo que o Brasil Compra de fora E fizemos um mapa Agora vamos tentar Fazer nascer Uma indústria No Brasil Tomando o lugar Dos estrangeiros No setor Tal, 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 tal E tal Para que isso acontecesse Duas ferramentas Eram necessárias E entender isso É interessante Para o deslinde Futuro do Brasil Primeiro A ideia de pagamento Quem vai pagar isso? De onde veio o dinheiro Para pagar esse esforço De industrialização E da infraestrutura Conexa A essa industrialização Pretendida Lá como hoje O Brasil Tinha capitais nacionais Muito modestos E o capital nacional Sendo muito modesto Ainda era arisco Politicamente A duvidade Porque concentradamente Estava nas mãos Dos oligarcas rurais Do coronelismo Da terra Que não queria nem Ouvir falar nessa novidade Nasce daí Para entender Nosso drama contemporâneo A ideia da elite brasileira De financiar Nossa estratégia De desenvolvimento Criando uma dívida Com os estrangeiros Então já que não Tínhamos dinheiro E não queríamos Enfrentar o conflito Político De subtrair o dinheiro De onde ele estava Concentrado E realocá-lo Na construção Da modernidade Pretendida Nós fomos Pelo atalho De financiar Nosso esforço De desenvolvimento Tomando dinheiro Emprestado Dos outros Na data Não parecia ser Errado Porque o capital Estrangeiro Era muito De longo prazo E muito barato No seu preço O Brasil Contratou por quase Três décadas Dinheiro emprestado A três anos De carência Ou seja Eu tomava O dinheiro emprestado Hoje E passava Três anos Para começar A pagar Doze anos De pagamento De emprestações E juros Anual De três por cento Só para vocês Terem uma ideia Aqui em Itajaí O comercial De primeira linha Desconto Uma duplicada A um por cento De juros Ao mês O Brasil Tomava dinheiro Emprestado A três por cento De juros Ao ano Então Dinheiro bom E barato Desse jeito Danara Tomar dinheiro Emprestado Do estrangeiro E abrir Brás Petróleo Brás Eletricidade Brás Estrada Brás Porque tinha que Via Telefone Brás Aço Brás E tudo mais Brás Que nós construímos Na ideia De modernizar O país E substituir Nossa economia Oligarca Rural Por uma economia Urbana Moderna Industrial E de serviços Na sequência A partir dos anos 70 80 A outra perna Era a questão Tecnológica Não está na boca A questão Tecnológica Quando nós Decidimos Essa estratégia Nós tínhamos Como premissa De que a tecnologia Não era tão Gravemente central Como ela virou Nos bens e serviços Que nós queremos Usufruir E mais do que Não era tão central E tão gravemente central As tecnologias Se sucediam Com grande lentidão Ou seja Entre uma geração Tecnológica De hoje E a próxima Geração tecnológica Que num celular Seis meses Um ano No mundo Naquela época Era dez anos Então qual era a lógica Nós vamos sair Atrasado Vamos imitar Uma indústria Que já existe Há dez Quinze anos No estrangeiro E ao imitá-la Nós vamos ficar Contemporâneos dela Mais dez Quinze anos Para frente Porque os ciclos Tecnológicos Demoravam quinze anos Vinte anos Trinta anos Para se suceder Então a premissa Do modelo Era a dependência De tecnologias Simples E lentas Na sua superação Ora Isto produziu o Brasil Que temos aí fora Por bem e por mal Nacional desenvolvimentismo É o nome desse projeto E ele tinha Essas duas peculiaridades A industrialização Via substituição De importações Conseguida com dinheiro De fora De longo prazo E barato E imitando Tecnologias Ultrapassadas Ou que iriam ser Ultrapassadas Só daqui Dez, quinze, vinte anos No futuro A este pacote Desenhado muito brevemente Para a economia Da sua paciência Nós devemos O Brasil Que temos aí fora Por bem e por mal Para o bem Décima quinta Economia industrial Do mundo Isto não é trivial Mostra que nós Somos capazes Para o mal Ao empatar Capitais Que não tínhamos Assentados Na construção De um endividamento Nós comprometemos Alguns fazeres Que o país Deixou para fazer Outra hora Na notável Embora muito cínica Expressão do Delfiné Que dizia aí Na década de setenta No começo dela Setenta e três Dizia Primeiro é preciso Fazer o bolo crescer Para depois dividir Então qual era a ideia A gente vai empatar Capitais Em infraestrutura Em estrada E deixa para fazer A reforma agrária Outro dia Nós vamos empatar Capitais públicos Em aço E deixa para fazer A reforma educacional Outro dia A gente vai empatar Capitais em eletricidade E deixa para fazer A reforma sanitária O saneamento básico Essas tarefas Coletivas Que o Brasil Adiou Para fazer Depois que o bolo Crescesse E isto explica Então que nós Produzimos a pior Concentração de renda Do mundo Hoje Essas coisas Estão tão Dramaticamente Agravadas Que cinco brasileiros A quantidade de dedos De uma mão Cinco brasileiros Têm hoje Fortuna Equivalente Às posses De cem milhões De brasileiros Não existe nada Parecido No planeta Terra Cinco pessoas Têm no Brasil Fortuna E eu não tenho Nada contra elas Às vezes as pessoas Imaginem que eu estou Satanizando quem é rico Absolutamente não O que eu estou É chamando a atenção Para a profunda Desigualdade Que não há igual No mundo E essa desigualdade Explica a parte relevante Das nossas tragédias Socioeconômicas Inclusive A falta de escala Do mercado doméstico Brasileiro Mas isso é uma digressão Para outra oportunidade Agora a tragédia É que esse modelo Ao produzir Essa contradição Décima quinta Economia industrial Do mundo E a maior desigualdade Do planeta Esse modelo morreu E ele morreu De morte morrida E morte matada Digo eu Para acordar um pouco As plateias Morte morrida Sabe aquele dinheiro De longo prazo Barato Três anos de carência Sumiu da história Da humanidade Hoje o dinheiro É eletrônico O jargão internacional Chamam os fluxos financeiros De smart money Hoje a humanidade Tem o maior volume De capital financeiro Da história Nunca houve Tanto dinheiro Eletronicamente Circulando no planeta Enquanto há Gravíssimos problemas De investimento Por que? Porque esse dinheiro Agora volatilizou De um jeito Que ele arbitra Em tempo real Como quem joga Um videogame Garoto de vinte e poucos anos Opera um computador Com algoritmos Em Wall Street Ou no Nikkei Em Japão Ou na Bolsa de Londres E ali eles arbitram Em ganhos especulativos De curto prazo Apertando XPTO W Enter Eles tiram Dois bilhões de dólares Já é um problema deles Imagina nós Que temos Um extenso Anacronismo tecnológico Então estes dois fenômenos A superação tecnológica E a mudança Do perfil financeiro Quebraram O velho modelo brasileiro E aí Tragédia política Quando isso acontece O Brasil não tinha Democracia Por isso Democracia é uma coisa Tão importante O Brasil tinha uma ditadura Um regime militar Resultado A oposição O que nós temos Era único Era confiável pela esquerda Confiável pela direita Confiável pelo regime militar Participou do desenho Do projeto nacional Desenvolvimentista Viu sua evolução positiva Viu sua decadência Estava pronto Para pôr em debate A alternativa Que era o Tancredo Neves E aí Tragédia brasileira Morre na vesta Da posse E aí Todos nós Democratas Corremos Para acudir O Sarney Que era Egresso do velho regime E a gente não sabia Se os militares Iam aceitar O Sarney Porque o Sarney Para os militares Era inconfiável E parecia um traidor Que tinha saído Do barco Quando estava afundando Resultado Lá vem a outra emergência Brasileira A inflação Monstruosa Como um mecanismo Sintomático Do colapso Do modelo E da nossa incapacidade Ou da nossa inoportunidade De desenhar um novo modelo Agora A nova emergência Não é a redemocratização Conseguida A nova emergência Agora Debelar o processo Inflacionário E aí Passam-se décadas E o Brasil Com inflação Monstruosa Todas as energias Políticas Era para controlar A inflação Chegamos ao plano real Eu ajudei a fazer Como ministro da fazenda Do presidente Itamar Franco Eu tenho 60 anos E aquela data Eu tinha 36 Pois bem O real Mal comparando É como se fosse Um antipirético Ou seja A gente sabe Que febre Não é uma doença A febre é um sinal Que o corpo da gente Manda para a nossa inteligência De que algum elemento Infeccioso Está atuando E aquilo A febre Significa isso Então você tem que tratar A febre se não Dá uma convulsão Mas tem que tratar Mesmo é da infecção Tem que fazer o exame Ver qual é o agente Patológico Qual é o agente Infeccioso Ver se é Como era o caso brasileiro Caso de cirurgia Ou de antibiótico Venoso Oral Mal comparando aqui O real Nós fizemos o antipirético A inflação brasileira Era a febre Da doença Da morte do velho modelo Essa era a infecção E o antipirético Teve tanto sucesso Que o Fernando Henrique Ao invés de Depois da febre cair Levar o doente Para o hospital Fazer os exames Levou o doente Para o baile funk O que é isso? Levou o doente Para o baile funk É o seguinte Quando a inflação cessa A população sente Imediatamente Um conforto de renda E transforma Esse conforto de renda Em consumo E o país Não tinha projeto Para a produção E aí o consumo explode A população fica feliz Olha Eu já estou falando De problemas de hoje A população fica feliz Tende a gratificar Politicamente O governante Que lhe deu Este momento De conforto De expansão Do consumo E como o país Não produz Não cresce a produção Não desenha Sua estratégia de produção Você democratiza O consumo Mas não democratiza A produção Resultado A gente compensa Esse buraco Explodindo as importações E aí vem o drama Contemporâneo brasileiro Explode as importações E o Brasil Quebra três vezes Na mão do Fernando Henrique Cardoso Faz os três maiores acordos Do Fundo Monetário Internacional E por aí Vulneráveis Nos obrigamos A engolir A agenda neoliberal Que era a moda Contestada No planeta Terra Hoje felizmente Está desmoralizado Com a crise de 2008 Mas o país Então entra Nessa condição crítica Em que Na terceira quebra Que é Na sequência Da reeleição O Fernando Henrique Se desmoraliza E olha o filme Para a gente ver Porque eu estou fazendo Esse esforço histórico Para entender o hoje E terminar A nossa reflexão De hoje O Fernando Henrique Quebra o país E um país Sendo uma instituição Permanente Ele não vai embora Ele não baixa a porta E bota uma placa Quebrei Que a partei as bandas Né Me procurem Na outra encarnação Não é assim O país permanece Existindo E o que caracteriza A quebra É uma brutal Desvalorização Da moeda nacional No caso Nosso real Em comparação Com a moeda De circulação internacional Que é Hoje unicamente O dólar E aí o Brasil Que tinha Um real por dólar Quando o Fernando Henrique Se reelege Assiste uma desvalorização Que você Do dia para a noite Passa a precisar De quatro reais Para comprar o mesmo dólar E isso empobrece A população Em matéria de capacidade De consumo Em quase 70% Aqui embora o auditório Seja muito qualificado Me permitam repetir Porque isso é o que Nós precisamos ajudar O povo a entender Nós não temos nada a ver Com o mercado de campo O povo brasileiro Não compra dólar Mas nós descobrimos Que o dólar É um preço relativo Que influencia Instantaneamente Todos os outros preços Relativos Da nossa vida É cotidiano Por que Porque você não compra Dólar Repito eu Para tomar Rigo Mas enquanto Eu não conseguir Pelo médico Vou fazer Pela repetição Tu não compra Dólar Mas tu come Pão Se calhar Domingo Tu come Um macarrão Uma pizza Pão Pizza E macarrão É trigo Trigo O Brasil Não produz Com suficiência Então tem que Comprar do estrangeiro Tudo que a gente Comprar do estrangeiro Tem que pagar Com dólar Então se eu precisava De um real Para comprar um dólar De trigo O preço do macarrão Era um por um O preço da pizza Era um por um O preço do pão Era um por um De repente Eu preciso de 4 reais Para comprar o mesmo Dólar de trigo A tendência É que o preço Do pão Do macarrão E da pizza Sobe 4 vezes A gente não compra Dólar Mas toma remédio 80% dos remédios Porque o Brasil Abriu mão De ter política Industrial De comércio Exterior Desses que a gente Compra na farmácia Da esquina Vem importados Do estrangeiro A gente não compra E temos que pagar Em dólar A gente não compra Dólar Mas anda com o smartphone Ou com o telefone celular 100% importados 80% do valor econômico De um carro montado Aqui do lado Do Rio Grande do Sul Importados Toda a parte rica Do carro Toda a eletroeletrônica A informática Tudo importado Resultado Se eu precisava O Lula O Lula Assinou um pedido De impeachment Do Fernando Henrique E eu dizia Lula Meu irmão Não faça isso Remédio para governo ruim Não é interromper Não é interromper o governo Do lixo Passa o tempo Deu-se a oportunidade Do Lula Ganha a eleição Eu estava lá ajudando Fui ministro A taxa de câmbio A taxa de câmbio Estava em R$ 1,75 A preço constante A gente aprendeu Que se o câmbio Se desvaloriza A gente empobrece Mas quando o câmbio Se valoriza A gente aumenta Exponencialmente A capacidade de compra E aqui a gente entende Por que o Lula Foi praticamente Beatificado Por amplos setores Da população brasileira Ele aumentou Na prática Quatro vezes A capacidade de consumo Do povo brasileiro Nos seus oito anos Saiu de R$ 9,20 Para o R$ 1,75 Então eu precisava De R$ 9,20 Para comprar R$ 1,75 R$ 9,20 Para comprar Um dólar de trigo E oito anos Depois do Lula Eu preciso de R$ 1,75 Para comprar O mesmo dólar de trigo Então eu pude comprar Quatro vezes mais Em eletroeletrônico Em informática Em computador Em carro Em química fina E etc, etc, etc E eu tendo então A beatificar Gratificar A aplaudir O governante da data Que faz isso E o Brasil Não fez nada Continua ainda Com os escombros Do velho modelo Para democratizar A produção Nós de novo Expandimos Explosivamente O consumo Não temos Nenhuma providência Estrutural Para expandir Na mesma velocidade Ou proporção Até porque é muito Mais difícil A produção E aí nós compensamos Esse buraco De explosão De consumo Versus impotência De produtiva Com um aumento Monstruoso Nas importações Do estrangeiro Por que que não Quebra O Brasil Do mesmo jeito Que quebrou Com o Fernando Henrique E depois com a Dilma Na constância Do governo Lula Porque a China Mas puxado por esse boom De crescimento chinês O minério de ferro Explode de preço O petróleo Explode de preço A soja Explode de preço O milho Explode de preço De maneira que O Lula Compensa A explosão De consumo Com a exportação De produtos De baixo valor Agregado Que subiram muito De preço E consegue Atravessar Passa o governo Para a Dilma E a Dilma Em 2008 Tem uma brutal crise No centro Do capitalismo mundial Desmoraliza O neoliberalismo Os americanos Esterilizam Mais de 2 trilhões De dólares De riqueza Tem que entrar Na estatização Do sistema de seguros Arrasta a Europa E a China Tomba Cai de 14 15% De crescimento Ao ano Para 5 6% Ao ano Resultado prático Os preços Dos produtos Tradicionais brasileiros Despencam De valor Quando o Lula Entrega o governo Para a Dilma Nós estamos vendendo Uma tonelada De minério de ferro Por 190 dólares Quando a Dilma Sofre o golpe Nós estamos vendendo A mesma tonelada De minério de ferro Por 38 dólares Cai de 190 Para 38 Quando o Lula Entrega para a Dilma Nós estamos vendendo Um barril de petróleo Por 110 dólares Quando a Dilma É derrubada Nós estamos vendendo O mesmo barril de petróleo Por 30 dólares Resultado O filme Que aconteceu Com o Fernando Henrique Se repete Nas costas Da presidenta Dilma O Brasil Consegue atravessar A reeleição Manipulando Taxa de câmbio Acabou a reeleição É o filme igualzinho A moeda se desvaloriza Sai de 1,75 Para 4 A população sente Que perdeu Metade da capacidade De consumir Oito anos De melhoria De repente Tem uma bruta perda E começa A ter muita raiva Daqueles governantes Que fizeram isso Sem dar explicação Desconstitui-se A base de legitimidade Do governante Do dia E o outro lado Faz o que O golpismo inerente A nossa falta De tradição democrática Sempre fez Criou-se o movimento Fora Dilma Apresenta-se O pedido de impismo Que dessa vez É recebido Pelo Eduardo Cunha Um chefe de quadrilha Que está na cadeia E o impismo Processa-se E aí está a história Contemporânea do Brasil Explicada pelo seu bastidor Enquanto se inventa A pedalada fiscal Conversa fiada Nada disso A Dilma é uma pessoa honrada Que simplesmente Quebrou o país Porque não conseguiu Reagir corretamente Nem confiou Na inteligência popular Para explicar O cenário De debate Das commodities E o desequilíbrio Nas contas do Brasil Com o exterior Por que que eu me canso Ou canso vocês Para fazer essa explicação Não é para mostrar Erudição É para dizer O que é que nós Temos que fazer Se o diagnóstico Está correto Evidentemente O que o Brasil Precisa fazer É montar um novo Projeto Nacional Desenvolvimento Que não pode mais Depender de capital Externo Portanto a primeira Grande tarefa Desse novo projeto É entrar numa dinâmica De fazer capital Em casa E aí é uma coisa Mais intrincada Mas nada que a gente Não possa explicar Ao contrário do mito neoliberal O nível de poupança De um país Não é consequência Do acaso Das forças espontâneas Da gravidade Ou da sorte É consequência De desenhos institucionais Que a política Faz ou deixa de fazer Por isso juventude Não deixem Satanizar a política Se a política Está apodrecendo Está fracassando Não há dúvida De que está O remédio Não é negar a política É substituí-la É ocupá-la Porque fora da política Não tem saída Aqui está o desenho Você tem que consertar Um projeto de desenvolvimento Que tem que se lastrear Na construção de capital Em casa Isso tem a ver Com o desenho Do sistema tributário O desenho Do sistema previdenciário O desenho Do mercado de capitais A criação de coisas Que nós não temos Nem sequer A expressão em português Como venture capital Que é o novo Grande ferramenta A nova grande ferramenta De financiamento Do jovem Inovador E o Brasil Praticamente não tem Santa Catarina Tem um fundo Que eu fui visitar E é o único estado brasileiro Onde eu reconheço Que há uma coisa Aqui em Florianópolis Mas muito pequenininho O que não deixa de ser importante Pelo efeito exemplar Mas é preciso Se aqui por exemplo Bill Gates Ou Steve Jobs Nascessem aqui Tinham fracassado Porque eles se financiaram Ideias novas Com venture capital Que é um dinheiro Que se associa Sem garantia A uma ideia boa E banco risco Se funcionar Fica bilionário Se fracassar Mica o fundo Só que o fundo Financia 100 Um acertando Paga os 99 Que fracassaram E ainda paga mais mil Tamanho a expressão A expressivo avanço Que a inovação Pode provocar Como vocês estão Acompanhando E o desenho Agora Também tem que ser Um compromisso Com a maturação Tecnológica Da nossa inteligência Nacional Porque depender De fluxos internacionais De transferência De tecnologia Podemos até fazê-lo Segmentadamente Num ambiente De política externa Em que a gente Exija transferências Tecnológicas sensíveis Mas isso é um trauma Grande O que nós temos mesmo É que apostar Em tecnologia Brasileira E nós temos Tudo para isso acontecer Se nós tivermos Ordenado Essa inteligência Num projeto Nacional de desenvolvimento Que determine Quais vão os fundos Se um país De cá de 30 Para 11% A sua indústria Flagrante está Que o desenho Desse novo projeto Impõe uma Reindustrialização Do Brasil Só que não pode ser Mais por aquele caminho Do passado Porque a superação Tecnológica Não permite mais E a gente então Tem que eleger Não por arbitrariedade Ou clientelismo Que só dá em corrupção Tem que eleger Aqueles setores Onde o Brasil Tem algum protagonismo Tecnológico Institucional E onde o dinheiro De alguma forma Já está sendo gasto E eu levanto Quatro exemplos Sem exaurir Nem um outro Complexo industrial Do petróleo e gás Qual é o sentido De um país como o nosso Há 15 anos Abrir mão De refinar Petróleo e exportar Petróleo bruto Barato e importar Crescentes e volumosos Tonelagens e tanques De gasolina e óleo diesel 60% do óleo diesel Dessa barcaça Que atravessa a Bahia São importados do estrangeiro 60% do óleo diesel Gerando emprego Na China e na Europa Com dinheiro Que já está aí Ouvindo a conversa Numa área Em que nós temos Expertise tecnológica Com a Petrobras Por isso que é importante Ter um ambiente estratégico Em que a Petrobras Joga um jogo fundamental Isso aqui já economizaria 25 bilhões de dólares Por ano Da nossa dependência Com o estrangeiro Complexo industrial Da saúde Só o governo federal Importou do estrangeiro Gerando emprego Na China e na Europa Nos Estados Unidos Ano passado 17 bilhões de dólares E não é coisa Muito sofisticada não 80% dos fármacos Prótese Cama de hospital Cadeira de roda Todo esse Meio de diagnóstico médio Tudo isso importado Que você com engenharia reversa Com patente vencida Agrega a universidade Como de Itajaí E em Cuba Empresas de jovens Empreendedores Com a compra governamental Sendo a grande ferramenta Protegida pelos acordos Internacionais Do Brasil Na ONC Complexo industrial Do agronegócio Agora tive em Xancherê Outro dia Com o Manuel Dias Nosso futuro deputado federal Merchandising Né? A gente precisa dele lá Gente querida Santa Catarina Precisa Muito mais Tive com o Manuel Dias Tive com o Manuel Dias Lá em Xancherê E aí veja o que é que eu vi Eu ando estudando o Brasil Enquanto ainda tem tempo O cidadão que planta milho Em Xancherê Tá comprando a saca De De Cimente E a saca de cimente Naturalmente Pela agregação de valor Já é estrangeira Veja bem O milho Que se planta em Xancherê A semente é estrangeira E ela não é vendida no quilo Nem no grama Ela é vendida na unidade Então tem lá na embalagem Sete mil caroços De maneira que o peso de medida Tem que abrir e contar Se tem os caroços E custa setecentos reais Setecentos reais Quando o cabo acaba de colher A saca A saca de sessenta quilos Valia dezoito Ano que vem vai melhorar Porque houve um colapso Da produção Vai voltar para quarenta e três Mas repare Na melhor hora O milho produzido Em Xancherê É quarenta reais A saca De sessenta quilos E um saquinho De semente Custa setecentos reais Pela agregação de valor Que a Monsanto faz Qual é a razão Para um país Extraordinário Como o nosso Que aprendeu a produzir Soja no Cerrado Que era dito Pelos manuais De agricultura Do mundo inteiro Que era impraticável Produzir Ou como Santa Catarina Faz na pecuária De pequeno porte Enfim O Brasil tem essa saída E por fim O complexo industrial Da defesa Nós estamos gastando Vinte bilhões de reais Por ano Gerando emprego na China Vou falar baixinho Aqui para vocês No último ano Do governo da Dilma Não vão contar Para ninguém Os chineses Ganharam a concorrência Para fornecer Os uniformes Do exército brasileiro Os uniformes Do exército brasileiro Um rudimento Tecnológico nulo Por causa da escala Eles ganharam a concorrência A Dilma anulou Essa concorrência Para a gente não passar Esse vexão Mas deve estar respondendo Até hoje Num processo No Tribunal de Contas Da União Porque o Brasil É desse jeito Vê se pode A gente entregar Os chineses A condução Agora Isso parece caricatura Mas caricatura É o buraco Mais em cima Todas as comunicações Militares E civis brasileiras São processadas Por satélite Norte-americano O GPS De guia Lira Dos nossos Caças Dos nossos Navios É o GPS Norte-americano Vê se pode Se a gente tem Um aparato de defesa Não é razoável Que um país estrangeiro Por mais amigo que seja Tenha um domínio Tecnológico Da nossa guia E isso é uma oportunidade De ouro Para a gente desenvolver Um celular brasileiro Porque aqui está O domínio Tecnológico Da microeletrônica Da nanotecnologia Eu fui visitar na França Recentemente Já tem nano-satélite Enfim Não quero descansar Apenas queria fazer Esse diagnóstico Porque se ele estiver Correto É por aqui Que nós precisamos Achar o caminho De um novo projeto Nacional de desenvolvimento Com começo, meio e fim E que reúna os brasileiros Diferentes que sejamos Um generoso debate Que reúna Essa grande nação Ao redor do seu objetivo Que é brilhar Para o mundo admirar Muito obrigado a todos Agradecemos então Ao Ciro Gomes Por essa brilhante palestra E neste momento Abrimos espaço Para que sejam respondidas Algumas perguntas Do público aqui presente Como para este momento Serão disponibilizados 40 minutos Pré-selecionamos Seis questões A primeira delas É a seguinte Nossa região É um dos maiores Polos da indústria Naval do Brasil Quais as alternativas De projetos Para alavancar Novamente Essa indústria nacional Quem fez essa pergunta Foi o Luiz Eduardo Gonçalves Estudante do curso De Engenharia Mecânica Veja, Gonçalves Aqui está um exemplo Muito prático Do que eu tenho Com esse palavrão E todo explicado A sociedade brasileira A política É que vai definir Se nós acreditamos No mito neoliberal O que define A opção De onde a indústria Naval Ou qualquer outra Se aloca É um conjunto De variáveis Mas três pulam As três Muito hostis Ao Brasil A tendência global Das indústrias Se sediarem É onde ela consegue Consiga melhormente Misturar Essas três variáveis Centrais Fora outras laterais Da competitividade Delas Primeiro Financiamento Então repare bem Em Singapura Onde está O indústria naval Rival De uma potencial Indústria naval Brasileira Que é o benchmark Ou seja A melhor Estratégia A China Está já já Chegando a esse ponto Eles têm A taxa de juros Negativa Há dez anos Ou seja O empresário O armador De Singapura Ou chinês Que atua em Singapura Ou na China Toma mil dólares Emprestados Para construir um navio E no fim do ano Está devendo Novecentos e trinta dólares No Brasil O juros Na ponta Na hora em que O Banco Central Está com o menor Juro da história Moderna Custa 52% Ou seja Se você toma Mil dólares Emprestados No Brasil Você tem que pagar No fim do ano Por esses mil dólares Mil quinhentos e vinte reais Então essa simetria Já vai definindo Que se você deixar O neoliberalismo Definir A produção não é Aqui em Itajaí É em Singapura Segundo A questão Do adensamento Tecnológico Como tecnologia Custa caro Passa aí Tá Tecnologia Tecnologia Custa caro Tá brincando comigo Tecnologia Custa caro Singapura Já abaturou E tem Global Source Ou seja A parte Vamos dizer De metal mecânica De solda Já é uma sofisticação Importante Na indústria naval Que tem que suportar Pressões muito grandes O casco Tem que suportar Tensões internas Externas Etc Enfrentamentos laterais Não é trivial Mas a parte De náutica É muito mais Sofisticada Eletrônica Embarcada Mecatrônica No navio Então o Brasil Apostou Se demitiu De desenvolver Tecnologia E hoje Nós estamos Comprando de fora Portanto Lá Eles tem Sem pagar Royalties Para produzir O mesmo navio Aqui Você vai ter Que pagar Royalties Que é alugar A inteligência Deles Então você vai Estabelecendo Um sobrepreço Adicional Agora pelo Domínio tecnológico Que você Abriu mão De ter E depois Você tem O mais grave Dos problemas Que é A escala Como os centros Dinâmicos Do mundo Estão Hiperconcentrando Você produz 50 navios O custo De produção Relativo Cai dramaticamente Porque o volume Que eles compram De aço De equipamentos É muito maior E a gente aqui Para ter a decolagem Produz poucos Navios Ou nenhum Vai ter que Produzir o primeiro O segundo Resolver os problemas De maneira que Há uma ineficiência Intrínseca A quem saiu Atrasado Que é não ter escala Resultado Misturou Financiamento Escala E tecnologia É em Singapura Que a Petrobras Prefere comprar Os seus navios Como é que a gente Pode resolver isso Aí é o modelo De política Que você tem Se você é prostrado Ao mercado Ao laissez-faire Você vai comprar E você vai produzir Aquilo que eu estou Demonstrando aí Um passivo em dólar Que alimenta a ilusão Que será pago Com soja Petróleo bruto Essa conta Jamais vai fechar Ela fecha Num dia Num dois Porque o preço Melhora um pouquinho Mas no quarto dia Ela arrebenta E o Brasil Está nesse stop and go De rupturas Derrubando governos E impossibilitando A gente ter política De longo do caso Por exemplo Educacional Portanto é preciso Distorcer positivamente Esta realidade E fazer uma aposta Não é? Naqueles setores Onde o Brasil Decidir Que vai ter protagonismo Porque esses problemas A China enfrentou A China não tinha tecnologia A China financiamento Ela resolveu antes E a China não tinha escala Mas ela resolveu Ter protagonismo Na indústria naval E enfrentou Essa fase de ineficiência Implantou E agora está virando A China não tinha aço Plano A China compra minério De ferro do Brasil Esse minério de ferro É embarcado aqui Num navio aqui Itajaí Ou em Paranaguá Atravessa o planeta Terra Eles processam Minério de ferro Lá na China Em Xangai Produzem o aço plano E estão já dominando 20% do mercado De aços planos Do Brasil Parceia com o minério de ferro Parceia com a chapa De aços planos Duas vezes A volta ao mundo Então conseguem Ser eficientes aqui Por quê? Porque enfrentaram A transição De ganhar escala Porque tinha um projeto Estratégico De que eles Que não queriam Ser dependentes De aço plano Vindo de qualquer lugar Que seja do planeta Terra E isso é o que o Brasil Precisa aprender Que quer fazer Ou deixa as coisas Como estão E isso é o que está Dominando hoje O governo brasileiro Nos últimos 15 anos Com algumas distorções O Lula por exemplo Apostou na questão Da indústria naval Mas era uma política E setorial Ele não apostou Como um projeto De nação Em que a gente Entra em remédio Entra em microinformática Entra em maus materiais Na tecnologia Robótica Que são as fronteiras De uma economia Do conhecimento Que o Brasil Também tem que experimentar Rapidamente E não vai acontecer Pelo individualismo Espontâneo Do mercado O mercado Tem um valor Indispensável Nós trabalhistas Respeitamos muito O valor da iniciativa Privada Compreendemos o papel Que ela sempre teve No progresso da humanidade Mas nós queremos Que as pessoas Entendam Que não há Experiência humana Em que o mercado Sozinho Resolva a equação Do desenvolvimento Porque não é capaz De fazer E nem é justo Que se diga Do mercado Que ele resolva Equações de desenvolvimento Que tem a ver Com infraestrutura Com taxa de câmbio Com taxa de juros Com uma série De desenhos tributários Para evidenciar Aquilo que eu tentei Descrever ao longo Da palestra E aqui está o exemplo Eu sou um camarada Que advoga A ideia de projeto E esse projeto Vai definir A discussão O Brasil quer continuar Comprando do estrangeiro Seu afetamento Um país que tem 8.400 quilômetros De costa Um país que tem Característica De comércio exterior De exportar Grandes volumes Porque nossos produtos Tradicionais São volumosos Minério de ferro Soja, petróleo Tudo isso exige Uma indústria naval Muito poderosa E esse é um setor De extraordinário Potencial de emprego De agregação de valor E de compensação Do desequilíbrio Das contas externas Do Brasil E não há nenhuma razão Para a gente Por exemplo Não assumir Um protagonismo global Nessa área também Pelo menos no projeto Que eu advoco A indústria naval Tem prioridade E vai ser induzida Pela compra governamental Especialmente A Petrobras Privatizada a Petrobras Fiquemos todos logo sabendo Vai ser comprado Em Singapur Que é onde a Shell Compre os seus afetamentos A segunda pergunta Foi feita pelo professor Otílio Partindo do princípio Que o próximo presidente Terá minoria Na Câmara Federal E no Senado Como o senhor Sendo presidente E dará com o Congresso Primeiro Pela minha experiência Ex-prefeita Ex-governador Ex-deputado estadual Ex-deputado federal Eu queria que vocês Todos tivessem tranquilidade Para que a gente Não tribute A habilidade A inabilidade A pavio curto Porque eles vivem De mim só se diz isso Que eu sou um cara Meio esquentado Pavio curto Não sei o que e tal E não tem nada disso Eu sou indignado E não vou deixar De ser indignado Porque para mim Cada um desses 62 mil 700 garotos E garotos foram assassinados Podia ser meu filho Sabe? É meu pai Podia ser minha mãe E eu vivo Com meu coração Ligado nisso Eu não vou deixar De ser indignado Nem vou vender a alma Para ser presidente do Brasil Se alguém quiser Um aristocrata Não sou eu Eu sou quente Eu tenho um patrão Meu patrão É o pobre brasileiro Não tenho preconceito Contra ninguém Mas o meu patrão É aquele que eu tenho De toda a vida E é a ele Que eu vou servir Isso dito Vamos lá O Brasil Resolveu imitar A institucionalidade Norte-americana Sem as características Da sociedade americana Nós copiamos Desde 1891 Presidencialista Dos americanos Só que os americanos Têm duas Diferenças Profundas em relação Ao Brasil Primeiro Eles têm um sistema Jurídico Consuetudinário Com licença aqui Do meu mestre Direito do ano Sacção É consuetudinário Quer dizer o que? Eles não têm Uma constituição rígida Onde tudo está escrito E cada reforma Tem que ser Consensada Por três quintos Em quatro votações Com intertício Entre elas Que é de propósito É montado Como modelo De constituição rígida Para não mudar Salvo consenso Ora O Brasil mal desenhou Sua constituição 88 foi ontem E todas as suas Institucionalidades centrais Estão sob contestação Praticamente unânime Da sociedade O diagnóstico É que a constituição Não presta Aí Daí para a gente O licença é completo Então qual seria A reforma Que nós gostaríamos De ver introduzida Aí o licença é absoluto Mas ninguém Defende o sistema político Ninguém defende O sistema tributário Ninguém defende Mais modernamente O sistema judiciário Por exemplo Essa grande confusão E é realmente De se discutir Se vale a pena Para crimes comuns A constituição brasileira Determinar a possibilidade De quatro graus De jurisdição Que faz com que O tempo do mundo todo Aconteça E a punição Seja prescrita E não haja punição Para os que podem Contratar bons advogados Por outro lado Ao invés de resolver Esse problema A gente resolve Inventar um puxadinho No meio dos recursos Você já começa A executar a pena Não porque a lei Mandou o que fosse Mas porque Seis a cinco De um tribunal Que muda E como muda Resolver que daqui Para frente É assim Isso é completamente Exótico Para ficar numa palavra Eu vendo a academia Lá fora Ninguém compreende Um ministro votando Diz o seguinte Eu estou convicto De que a prisão Em segunda instância É frontalmente Inconstitucional Porém Como no passado Votaram assim E me derrotaram Eu agora Para ser coerente Vou votar Como me derrotaram O pessoal O pessoal Lá em Harvard Diz o poderes Das funcionalidades Tirando 70 bilhões De reais Dos cofres públicos E uma semana Depois Reclamentaram Emenda 29 Aumentando 70 bilhões De reais De gastos De saúde De baixo De palma De um lado E do outro Porque o país Está fragmentado Em interesses Corporativos E o interesse Nacional Está perdido No meio Dessa barafunda De interesses Viúdos Até legítimos Muitos deles Então entender Esse impasse É preciso Para que a gente Não tenha medo De enfrentar o problema Porque não vamos mudar A institucionalidade Porque teve um plebiscito E o povo brasileiro Optou por isso Ok Eu então tenho me dado A entender Como aconteceu No Brasil E que momentos Houve Vamos dizer Diminuição Ou superação Desse impasse E eu estou propondo Quatro Atenuantes Quer dizer Três atenuantes Para esse impasse E um fusível Para desarmar Primeiro Propor antes Ou seja Sair do caudilismo Do deixa que eu chuto E encarar A arriscada tarefa De desenhar A compreensão Dos problemas E a sua proposta De solução Com clareza De maneira Que você seja Criticado por isso Combata Se explique E o povo Ao votar No fulano Vote no fulano Nas ideias do fulano Isso diminui Pelo conteúdo Plebiscitário Do presidencialismo Diminui O fosso Entre um presidente Da república Reformista E um congresso Reativo A reformas Segundo Desde o general Dutra Todos os presidentes Brasileiros Foram eleitos Com minoria Do congresso Nacional E 100% De eles Sem exceção De nenhum Tiveram poderes Quase imperial Nos seis primeiros Meses a um ano Também Como derivativo Do conteúdo Plebiscitário Pouco importa Se essa maioria Foi orgânica Foi politizada Porque quase nunca foi Mas nos seis primeiros Meses a um ano Cada presidente Fez o que bem Entendeu E o congresso Disse amém Na história brasileira Do general Dutra Até aqui Portanto o tempo Da reforma É crítico Quem quiser Reformar o país Tem que propô-la Seis meses Nos primeiros Seis meses De governo Terceiro Negociar E isso é Absolutamente Legítimo Numa democracia Mas precisamos entender Que negociar Comprando voto Loteando A administração Pública Com corruptos É a lógica Do fracasso Que foi a lógica Dos últimos anos Do Fernando Henrique E do PT Isto não funciona Isso dá Nisso que está dando Essa tragédia Que está aí O Fernando Henrique E o PSDB Nunca mais ganhou Uma eleição nacional E o PT Olha o desastre Que está acontecendo Parte inclusive Imerecida Mas parte Por essa imprudência De querer negociar Achando que pode Encher o governo De ladrão E virar E ficar de testa De ferro limpo No governo Pilhado de ladrões Isso não vai acontecer Mas para a nossa sorte Toda tragédia Tem um lado bom Hoje o Brasil Está maduro Com a grande Negociação de atacado Derivado do fato De que o nosso Pacto federativo Está rasgado 17 dos 27 estados Da federação brasileira Estão quebrados E ele não tem saída Fora de um grande Entendimento Com a União Portanto Dentro do novo Desenho de pacto Federativo Com estados e municípios Você coesionar O mundo político Pelo redesenho fiscal Do país Isso dentro Dos seis meses E propondo antes Quais são os caminhos Que eu estou Especializando aí Nesse debate E o fusível Se tudo isto Não funcionar E tem uma imensa Potencialidade De funcionar Nós temos que tirar Da letra da Constituição Que está escrita Desde 88 A ideia de resolver Os impasses Convocando diretamente A população A votar Através de plebiscitos E referentes Porque isso nos permite Por autorização De maioria simples Do Congresso Nacional Sair do lobismo E dos grupos De pressão E da ladroeira Que infernizaram A vida nacional Do país Eu acredito Que esses quatro Movimentos Três Vamos dizer Atenuantes do impasse E um fusível Para desligá-lo No fim Já anunciado antes Com concordância Da maioria do Congresso Podem nos dar Um ambiente Para uma reforma Profunda Que o Brasil precisa O próximo questionamento O próximo questionamento Foi feito Pela irmã Ana Morena Professor Ciro Você é comum Seguimento do Brizola Que dura aqui Conhecida Pelo investimento Na educação Inclusive Pela ONU Qual a sua ideia Para a educação No país Esse é o tema Que mais me comove E eu quero Passar para a história Como um brasileiro Que radicalizou Uma mudança Nisso É o tema Mais precioso Para mim Eu quero fazer Tudo isso Que eu estou aqui Falando Para achar um jeito De fazer uma revolução Na educação No Brasil E isso começou Já no Ceará E eu não falo isso Para qualquer tipo De gabolista Porque o Ceará É um dos estados Mais pobres Do Brasil Mas hoje 77 das 100 melhores Escolas básicas Pelo IDEB Do Ministério da Educação Estão no Ceará O melhor IDEB Do Brasil É Sobral Minha cidade Porque lá Nós temos coesão Política E temos efeito Continuamente Partido A Partido B Virou um consenso Da população E nosso IDEB Hoje É o que o Brasil Está como objetivo Para o ano 2030 Nosso IDEB Já está E nós trocamos Agora a avaliação De Sobral Do IDEB Pelo PISA Que é a avaliação Internacional Nós agora queremos Nos comparar Com Boston Com Cambridge Para puxar E funciona Um de cada quatro Alunos do Ceará Do Ensino Médio Estão na escola De tempo integral Profissionalizante Absolutamente Extraordinária Em que há cotas Para estudantes Regressos da escola privada Porque nós Construímos a escola Para a escola pública Meritocraticamente Mas elas são Tão extraordinárias Inclusive pagam Salários maiores Do que a iniciativa privada Que o Ministério Público Nos impôs um TAC E nos obrigou A abrir uma cota Para a Grécia Da escola privada A gente brinca Que o Ceará Tem cota para rico Nas escolas públicas O que nos dá Um certo orgulho Basicamente O que nós temos Que fazer no Brasil São duas coisas Uma mais complexa De fundo Mais difícil E a outra Mais simples De ser entendida Mas não menos trivial A primeira É mudar O paradigma pedagógico Nós temos Uma escola Com muitas exceções Que felizmente É uma vitalidade enorme No capital humano Brasileiro Muito experimentalismo Muita inovação Acontecendo Apesar das normas Federais E etc Portanto Nós temos aí Uma massa crítica Mas o paradigma pedagógico Dominante No Brasil É o que pedia O Fordismo Dos anos 50 Do século passado Então é basicamente Um ensino Esticlopédico Raso Em que o cidadão E a cidadã São informados Rasamente Um pouquinho De tudo E não tem profundidade Em nada Porque isso é que preparou O profissional Fordista Que não precisava Questionar O seu ambiente Profissional De produção Muito menos O seu entorno Socio-econômico Esse profissional Tinha que ser só capaz De repetir práticas Que hoje Com todas substituídas Mais cedo ou mais tarde Serão substituídas Pelo computador E pelo robô Portanto Nós precisamos Substituir Esse ensino Do decoreba De reproduzir Sob tensão Informação passiva Por um ensino Que inove Na pedagogia Eu faço um exemplo Para sair um pouco disso A grande questão é a seguinte Nós do Brasil Somos obrigados A reproduzir Sob tensão Uma informação Quem descobriu o Brasil Em que ano Não pode consultar o colega Não pode olhar para o livro Não pode levantar a saia Professor E olhar o que escreveu Na perna Para copiar Tem que reproduzir Sob tensão Quem descobriu o Brasil Em que data E o bom aluno Tensionado Responde 22 de abril de 1500 Pedro Alves Cabral Isto é lixo puro Em tempo de Google A questão nova é Você acredita Que o Brasil Foi descoberto Por acaso Por Pedro Alves Cabral No dia 22 de abril de 1500 Se você acredita nisso Então me explique Por que que os portugueses e espanhóis Quase foram à guerra Seis anos antes Dez anos antes E desarmaram essa guerra No tratado de Tordesilhas Que foi no ano 1494 Portanto seis anos antes Está descoberto por acaso Quase brigaram pelo nada Te vira em mim Compreende? Isto é o que nós precisamos fazer E se diz De um retreinamento geral Do magistério Por adesão voluntária E há muitas boas práticas Já que podem Acelerar Esta transição E a segunda E mais óbvia Mas não menos fácil É expandir Qualificar O Brasil Dos anos 80 90 Decidiu-se por universalizar O ensino básico E fez Como é que nós conseguimos fazer? Criamos o Fundeb Então o Fundeb Foi uma intervenção Da União Federal Associando Com condicionalidades As matrículas As transferências de dinheiro Agora nós estamos começando A sobrar vaga No ensino básico Porque a nossa demografia Está envelhecendo Mas começa a haver Uma grande demanda Não atendida Por ensino médio E aí a União Federal Vai ter que criar Um fundem Algo parecido Um fundo de desenvolvimento Do ensino médio E a universidade Eu tenho usado O exemplo da Colômbia A Colômbia tem 42% dos seus rapazes E moças De 18 a 25 anos Matriculados No ensino superior O Brasil tem 22 E isso é só um número Quando a gente se debruxa Sobre a qualidade Do ensino brasileiro Aí dá vontade de chorar Porque é uma tragédia Absolutamente grave Que tem acontecido No nosso país Sancionado Pela falta De compromisso Com a qualidade Do FIES Do ProUni De uma série De ferramentas Bem intencionadas Que precisam ser mantidas Mas precisam Começar a ser utilizadas Como ferramenta De constrangimento Dos ganhos de qualidade E avaliação Das estruturas De ensino superior Do país É por aí Que eu pretendo caminhar Informação Essa gente Que nos governa Sob um golpe de Estado Introduziu Na Constituição Federal Emenda 95 Que proíbe a expansão De gastos Com saúde Educação E segurança Pelos próximos 20 anos Portanto Se a gente quiser Dar cabimento A qualquer qualificação Da educação Especialmente É preciso revogar Esta emenda 95 O que será Absolutamente O que será O que será Você vê diferença Sim, quais são essas maiores diferenças? E elas são consequência de quais fatores? Quem fez essa pergunta foi o Maicon Renan, estudante do sétimo período de jornalismo. Talvez essa pergunta seja a que Maicon comoveu nesses últimos, sei lá, dois anos que eu tenho circulado no mundo universitário brasileiro, tentando criar uma corrente de opinião para a gente enfrentar esse momento complexo do Brasil. Veja, a minha geração se felicitava na luta política. Nós tínhamos um inimigo, para usar uma expressão tosca, um adversário, um inimigo, muito claro, como se a gente tivesse ido para um campo de batalha e o uniforme do nosso inimigo fosse laranja. Até para um daltônico como eu, o cara vai ver. Então, isso simplificava um pouco a nossa percepção do antagonismo da política. E nós tínhamos referências do nosso lado também muito fora de qualquer suspeita. A gente confiava nessas mediações. Nós estamos falando aqui de Leonel Grisola, de Miguel Arraes, de Luiz Carlos Prestes, de João Amazonas, de Franco Montoro, de Ulisses Guimarães, de Peltono Vilela, que eram pessoas que nossa geração de jovens tinha como referência muito segura. A gente não tinha medo de ser traído por eles. E eles davam referencial para nós. Então, a gente ia para uma assembleia de estudantes, quebrar o palco para resolver, mas nós não estávamos interessados em só interrompar os cabos da esquina. Nós estávamos interessados em revogar as próprias interdições da caretice da família moronuclear. Nós estávamos aí, na geração um pouquinho antecedente à minha, viajando equivocadamente no caminho bisérgico, da superação química das interdições psicofísicas do cérebro humano. Isso foi o grande equívoco de uma geração que me antecedeu um pouco. Mas havia uma felicidade, uma bastança, um sentido superior para existir na nossa geração. Com vocês, os inimigos são mais difusos, menos claros, menos fáceis de serem identificados. Portanto, a coesão ao redor disso é muito grave. Mais grave, vocês que cresceram numa democracia formal, viram a própria democracia formal, não é só falhar, é trair seus melhores ideais. A corrupção é só o elemento caricato, mal cheiroso, mas a caretice, o quadradismo, a incapacidade de despertar o sonho, o entusiasmo, e como nós somos seres gregários, e as tecnologias novas nos permitiram, nós estamos socializando pela via asséptica da internet. Nós saímos da rua e estamos refugiados por inconfiança nas mediações nacionais desse tempo, do mundo, não é só do mundo. Faltam referências acadêmicas, referências artísticas, estéticas e tal, mais comoventes. A gente adora uma pessoa, daí a pouco ela se mata numa bobagem dessa qualquer, a gente está ficando assim, eu estou quase rezando pela palavra do Cazuza, que também é um poeta do meu tempo, embora seja muito de ser ouvido por vocês. Meus inimigos estão no poder, ele faz essa poesia aí. E aí o resultado prático é que o Brasil, não tendo projeto, o nosso pulso solidário, nossa alteridade, nossa necessidade de estar em comunidade, está se guetificando em uma agenda identitária, fragmentária. Aí a gente tem segurança de ser feminista, de defender a causa LGBT, de defender a causa étnica contra a discriminação contra os negros, de defender o meio ambiente. Mas a soma dessas legítimas agendas identitárias não dá o interesse nacional. Essa soma, ela não fecha no interesse nacional. E nós precisamos então agora, isso é um processo de respetualização que a humanidade tem que fazer, é tarefa para os estetas, para os artistas, para os intelectuais, e para os políticos que tenham mais alguma coisa na cabeça, além de minhoca e vontade de ganhar eleição. Mas é vocês que, por outro lado, têm uma vantagem maior do que a minha geração. A capacidade crítica, o nível de acesso à informação, a ferramentaria tecnológica de comunicação. Para nós, a gente marcava uma assembleia de estudantes, se a polícia resolvesse ir lá desfazer, a gente adorava. Adorava. Quebrava um pau, saia todo mundo com a sensação de valentão, de enfrentando, ganhando uma parada, não sei o que. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Eles são tão pouquinhos que tem que fazer assim, né? Olha, você não sabe o que é falta de carinho em casa. Tem que ter paciência. Para não ter carinho em casa, vai lá para a assembleia dos outros, admirar os inimigos, vai admirar o abogacete, porque não tem carinho em casa. É muito melhor pedir um abraço ao pai. Quer dizer, papai, papai me dê um abraço, faz o mesmo que o senhor não me dê. A pergunta seguinte foi elaborada por Lucas Pereira, aluno do curso de relações internacionais aqui da Univali. Na sua opinião, qual a importância dos BRICS e a cooperação sul-sul para o Brasil alavancar a sua posição no cenário internacional? Olha, parabéns a vocês, viu? Coisa interessante, a qualidade dessas questões todas. Veja, o BRICS é uma possibilidade, e apenas isso nesse momento, é uma possibilidade de o Brasil atuar em nome de valores transcendentais, faz como a luta por uma obra internacional multipolar, não assentada num único império, e daí evoluir para que a diplomacia internacional seja regida às relações pelo direito, pelo princípio da não intervenção em assuntos domésticos, pelo princípio da solução pacífica dos conflitos, pela necessidade aguda de nós protegermos os refugiados, já são 65 milhões de seres humanos, empurrados por guerras viz, motivadas por petróleo, basicamente, no Oriente Médio e em vários lugares do Oriente Próximo, na fronteira da Turquia com os curvos. Tudo isso impõe que o Brasil atue por esses princípios gerais que o Brasil do Rio Branco já sistematizou brilhantemente como grande diplomata, respeitado mundialmente. Mas aí também estão as possibilidades do Brasil resolver equações extensíveis do seu projeto nacional de desenvolvimento. Porque não há como afirmar um projeto nacional de desenvolvimento sem um sólido pé num projeto de defesa nacional. Não é para ir à guerra contra ninguém, mas é para ter capacidade de suas horas e de mandar no próprio nariz. E hoje nós, na prática, somos um protetorado norte-americano. O Brasil, praticamente soponista de defesa, é um protetorado americano, e eu brinco sempre discutindo com ele lá nos Estados Unidos, que nós queremos um Estado de bons amigos, mas tipo assim uma França. Nós não queremos ser menos para ele do que um bom amigo, mas um amigo como a França, porque a gente tem um respeito muito grande, porque ele lutou com eles pela independência lá em 1776. E nesse BRICS, o Brasil pode resolver três grandes questões, para além da questão da defesa e dos postulados globais, o Brasil pode resolver com eles três grandes deficiências de um projeto nacional. Primeiro, um regime de preferências comerciais e industriais. Mas isso vai ser uma guerra mesmo com eles. A China, por exemplo, planeja para o Brasil a gente ser a roça deles e o quintal de mineração. Se nós deixarmos, a China vai nos tratar com o Tatatana África. Verdadeira nuvem de gafanhoto. Eu fui ver lá em Bola, por exemplo. Então, nós tivemos que convencer os chineses de que a nossa amizade com eles é importante para o mundo, mas eles vão ter que nos dar um regime de preferências comerciais e industriais. Segundo, nós precisamos exigir nas relações internacionais do Brasil, e o BRICS é uma oportunidade mais próxima, transferências tecnológicas sensíveis, especialmente em matéria de satélites, foguetes e propulsão nuclear. Mas microeletrônica, nanotecnologia, são caminhos que o Brasil também precisa achar um fast track, um caminho mais rápido para passar da economia rural para a economia do conhecimento, sem o estágio intermediário da indústria tradicional, como vamos perseguir naqueles outros complexos. E terceiro, o Brasil precisa, junto com eles, emular sistemas de financiamento rebeldes às interdições de Bretton Woods. Ou seja, hoje o Banco Mundial, o BID, a própria CARF, acabam sendo monopolisticamente guiadas por um ideário que está vencido, que é imposto pelo FMI, que, por sua vez, ouve o que os americanos querem e impõe ao mundo. E isso agora eles estão percebendo que é uma grande impertinência, mas destruíram vários países. A Argentina, por exemplo, se industrializou completamente. Então, nós precisamos ter no mundo agências de financiamento rebeldes a essas interdições, capazes de financiar experimentalismos institucionais, como esses que o Brasil tem condição de fazer nesse novo desenho que nós estamos propondo. Portanto, é muito importante que o Brasil transforme o BRICS de uma intenção num fato efetivo, o que não quer dizer que será tarefa fácil. E a sexta e última questão foi elaborada por Almir Neschner, do campus da Univare de Balneário, no Rio. A reforma tributária que desonere os bens de consumo e onere os bens de capitais é possível? De que forma? Eu acho que eu entendo bem a intenção da pergunta, mas não é bem isso que nós precisamos no Brasil. Nós precisamos diminuir as incidências sobre o consumo popular, porque hoje o Brasil sobregrava muito mais desproporcionalmente os pobres e a classe média do que grava as classes altas. Então, nós precisamos corrigir a regressividade do sistema tributário brasileiro e um dos caminhos é atenduar as incidências sobre o consumo, tributação indireta, do consumo popular, a saber, cesta básica, uma cesta de remédios, energia elétrica, telefonia, onde a carga tributária pode chegar a 37% a 40% por um pobre. Mas bem de capital a gente não deve tributar, a não ser para fins de política de comércio exterior, ou seja, a gente tributar a importação de um bem de capital, cujo similar nacional a gente esteja tentando de forma eficiente e produtiva germinar no Brasil faz sentido, mas tributação de bem de capital, ou seja, de investimento, não faz nenhum sentido conceitualmente. O que o Brasil precisa é deslocar o peso maior da tributação para as classes mais abastadas, e isso se faz sobre patrimônio, renda e transferência intergenacional. Por exemplo, o Brasil é um de dois países do mundo que não cobre imposto sobre lucros e dividendos empresariais. O Brasil e a Estônia. Com todo respeito aos irmãos da Estônia, não parece ser modelo para nós. Mas isso é em linha com o mundo inteiro, não há nenhum sentido o Brasil não cobrar. Agora é preciso atenuar a tributação sobre o faturamento, porque hoje a gente pega uma empresa que vai muito bem e uma empresa que vai muito mal. Ambos são tributados na hora de trabalhar e produzir, ou seja, o Estado está ajudando a matar uma empresa que vai mal e na hora que a empresa que vai bem fica com lucro, ela não paga nada. Quando você podia tirar a incidência do faturamento e botar no resultado. Se a empresa vai mal, o Estado não vai matá-la. Vai colaborar, vai desestressar. Se ela vai bem, ela paga mais. E a grande tributação sobre heranças. Na América do Norte, a tributação sobre heranças, eu uso o exemplo da América do Norte, porque não consta ser uma república bolivariana dirigida por comunistas de merda. Lá, a líquida mínima do imposto de transmissão em causa-mortes, que é o imposto de soberança, é de 29%. E progressivamente chega a 45%. Na Europa, é de 40% a 55%. No Brasil, 4%. No Rio Grande do Sul, quebrado. 4% no Rio de Janeiro, quebrado. 4% no Minas Gerais, quebrado. O Ceará, que não por acaso é o Estado mais sólido financeiramente, no Brasil cobra 8%. Mas isso é o limite teto da Constituição. Não há nenhuma razão para continuar assim. Evidentemente que isso vai atingir 0,03% dos brasileiros. Agora, eles são ruidosamente poderosos. Portanto, nós que está embaixo, precisamos ficar atentos para que esse debate seja equilibrado. Neste momento, encerramos o tempo previsto para a realização das perguntas. Agradecemos mais uma vez a presença de Ciro Gomes e a participação de todos vocês. Tenham todos uma excelente noite. Obrigado. 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 O que é isso?